Bora fazer um desafio aí e te dou uma faquinha Tá, bora um x1 então Está legítimo aí né mano Cara, pode olhar a live mano Pô, eu... Olha essa bala! Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita E eu digo que sim Basta assistir a live stream do John Peter e formar seus Petersons Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John A loja é recheada de skins maravilhosas Segue a caldo cachorro Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia Apostar seus Petersons na própria live Retirar skins por um preço justo E é por isso que eu estou dando essa cal pra vocês rapaziada JohnPeterTV, link na descrição Não perde essa oportunidade Sgolnet, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG Mais uma vez atualizamos o cupom rapaziada Então agora é DOG29 e DOG30 Sim, pode escolher entre esses dois cupons Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito Skins ou por boleto Usando o método do G2A Sgolnet, link na descrição Boa sorte Utilizou meu cupom Manda aquela printzinha pra mim Lá no Instagram, fechou? Vai que recebe meu skin com um agradecimento Sejam bem-vindos a mais um vídeo doando para streamers Eu postei apenas dois vídeos desse tipo aqui no canal Um viralizou, tá com quase um milhão de views O outro foi bem também Eu lembro que foi muito bem Agora estamos aqui para um terceiro episódio Só que esse episódio aqui é diferente Eu não estarei doando para streamers E sim para um streamer apenas Só um, só um E assim, esse cara não está streamando na Twitch Ele está streamando no YouTube Por quê? Ele está streamando Cheitando Eu não estou aqui para jogar o cara por conta disso, não Eu conheço esse cara, tá ligado? Eu conheço de tipo Já vi uma live dele antes Não sou amigo nem nada Mas eu sei quem ele é E mano, ele já faz isso há muito tempo Tá ligado? Há muito tempo Ele cheita mesmo Tipo, o canal dele, a live dele É de cheat Então assim, por mais que eu scorde Por mais que eu ache errado Eu não estou aqui julgando ele por isso, não Eu estou aqui apenas para fazer aquele entretenimento básico E hoje eu vou tentar conversar amigavelmente com ele Porque eu sei que ele não gosta de mim Tentarei conversar aqui amigavelmente com ele E fazer algumas propostas Na real, alguns desafios Eu estou aqui na live do maluco E eu não sei quanto que está a partida Porque ele colocou um bagulho ali em cima Que, porra, ele trolou, né? Enfim, vocês estão vendo, mano? A live do cara é de hack mesmo É tipo, mano O cara usa todos os hacks possíveis no CS Até Skin Changer O cara está basicamente segurando aqui A M9 mais cara do jogo, né? Que é a Blue Gen com a melhor patente possível E Factory New ainda Skin Changer Wallhawk, né? Ele está vendo ali os bonequinhos Tem, mano, mira Mesmo ele estando com a Alp na mão O bagulho é louco Então, assim Vamos assistir um pouco desse round antes O cara está falando de nicotina O cara está falando de nicotina Eu estou usando um deal chamado Radiola Strawberry Filts Forever Que é um... É bolo, creme... Então você chita e fuma Baunilha e morango Bolo? Gosto Ele fuma bolo, creme, baunilha e morango Deixa eu ver se tem como doar aqui alguma coisa Será que seria um... Será que seria aqui no Streamlabs? Ah, é aqui, ó Tem como fazer uma doação Está aqui já Rian Não sei se ele sabe Se eu sou o Rian E aí... Vai lá Saudades 3, 3, 3, 7 Falando Como você está Vamos ser educado Vamos pagar? Ah, é A donation foi Eu vou ver se chega a minha donation Fuma na seda mesmo Pô, mano Eu acho que você iria gostar É como eu falo, mano Todo... Eu falo isso aí para todo amigo meu que é maconheiro E você iria gostar do tamanho da seda do... Do... Que vem com... Com o narguilha, mano Vem, Juquinha Meu... Minha donation não vai chegar, véi? Esse cara estão... Mano, é live de hack ou é live de... De drogas ilícitas? Que bagulho é esse? Porra, rapaz Aquilo é seda? Sim Sério? Não Mano, acho que a minha donation não vai chegar Deve estar desativado Então eu vou meter... Mano, eu vou meter... Fala, mano Como você está? Saudades Vamos ver se ele dá uma olhada no chat Mano, no meu donation é doado, tá ligado? Mas... Não quis olhar Os caras ali já viram Ah, não Os caras já viram, já Carente de atenção Vixe Vixe Fala, mano Como você está? Saudades? Ah... Como você está? Saudades E aí, ô... Rian Desculpa Eu te esqueci do seu nome Tudo bem, mano? O cara sabe meu nome, Rian, véi É mesmo, véi? Ou o carente de atenção é mais fácil Seja mais... Não, não faz, mano Eu não estou afim de treta, tá ligado? Hoje eu não estou afim de treta Ele não está afim de treta E eu também não O cara que está com ele de fundo Já está querendo, mano Falar um bobo e nada a ver Já está querendo envolver treta Sendo que está todo mundo sendo educado Me poupe Como é que está o... Como é que está o seu exército, cachorro? Os vídeos estão bem Graças a Deus Estou gravando um vídeo aqui Não tem problema Queria te fazer umas donations Mas a notificação está desativada Os caras falando que eu sou fake Fake com verificado Nunca vi isso Queria te fazer umas donates Pode fazer, mano Gravando um vídeo aqui Tem problema? Não, mano Pode Mas está com a notificação desativada Estou liberado a fazer o vídeo Safe Mas eu fiz a doação e apareceu Tipo, se estiver com o Streamlabs Se for pelo Streamlabs Ah, estou vendo aqui É pelo... Você tentou doar pelo Streamlabs Você tem que doar pelo AdSense, cara Ah, tem que dar o Superchat Ah, o famoso Superchat Mas eu não vou dar Superchat, não Deixa quieto Eu acho que eu vou tomar um Copyright com essa música Eu vou pedir gentilmente para ele tirar Eu não botei para aparecer no... Não, o cara não dá faca para todo mundo aí Ele está reclamando que ele deu um real Não, cara Ele queria que ele tivesse aparecido Manda esse... Mas ele já tenta se aparecer? Ei, de fundo Calar a boca Tem... Vem falar com ele Cara, o cara está dando hate gratuito aí de fundo Que bagulho é esse, mano? Olha, o Valamodis tirou a música de fundo, mano Ele estava firmeza Alguns meses atrás ele era mó cuzão comigo Mas é que eu fui cuzão com ele também Eu admito Eu vim aqui na live dele Estava tretado e meca me ferrando Enfim Fala Você já jogou legit alguma vez? Eita Fala, você já jogou legit alguma vez? Cara, já, velho Quem acompanha meu canal Vê que tem um... Se você quiser mesmo ir lá depois ver Tem um vídeo meu chamado Semi-Legit Hacking Que tipo A maior parte dele Eu estava 100% legit na minha principal 100% legit mesmo Sem auxílio nenhum Sem nada injetado Só que aí no final eu injetei Meu Deus, o Ferguto Mano, você já jogou legit alguma vez? Aí ele chega e fala Ó, no meu canal tem um vídeo Aí eu falei Nossa, deve ter um vídeo jogando full legit Aí ele fala que tem um vídeo jogando Semi-Legit Hacking Não, mas tudo bem Tá safe, mano Então assim Ele falou que já jogou legit Por exemplo, Rian Eu nesse momento Eu estou jogando Sem a in Só que wall Sem... É... Eu estou jogando sem a in Sem RCS Sem... Eu estou só de wall e backtrack Sem nem o que é RCS Quem sabe, comenta aí Para ajudar as balas encaixarem melhor Então ele está... Ele disse aqui que está jogando só de wall E backtrack Para as balas encaixarem melhor Mas está safe Está liberado, irmão Cada um usa o que quiser Qual é a sua patente jogando legit? Cara, legit Legit mesmo Teve uma época que eu já cheguei na K-Cruzada E a K-Cruzada Bora fazer um desafio aí Joga legit E mata vinte E te dou uma faquinha Fechou? Mano, bora fazer um desafio Joga legit e mata vinte Que te dou uma faquinha Fechou? Cara, sei lá Uma faquinha, mano De querer fazer Fazer desafio Fá, cara E tal Porque, tipo Eu mesmo Eu não estou Eu não estou afim Eu não estou afim, cara Eu não estou E outra coisa Eu não tenho nem principal Entendeu? Mentira Não tenho dinheiro igual Para você jogar legit Se você quiser Te mandar prata um Para você ainda Fazer o desafio dele Ó Os caras querem jogar Na conta prata Não Tem que ser a casinha Porque prata um Até minha avó Mata vinte Ou então Você Fere Um x1 Tu é um depressivo Gordão pra caralho Espera aí Que agora eu quero Dar comentário do carente Não Vamos lá Depressão Depressão Para tua família Depressivo Gordão Tem que usar Uma poltrona E no copo Tu cabelo uma copa Fumante ainda Tua vida é um lixo Pois é Então Você prefere um x1 Cara Tá Bora um x1 então X1zinho com valamode Eu só vou com um x1 Se você entrar em cal Eu só vou com um x1 Se você entrar em cal Fechou, mano Então, rapaziada Vou esperar aqui Acabar essa partidinha dele Mano, vamos tirar um x1 Com valamode Ele tem que estar legit Se legit ele me ganhar Eu não presto, cara Eu legit sou um verdadeiro merda Vai levar uma faquinha É o desafio Para o streamer No caso Eu trabalhando Vendendo x1 Eu comprei um Nargis De 413 reais Ó, rapidinho Sem querer te cortar Tem mapa 1 Mapa 2 Pode ser qualquer um Que eu não sei qual que é E o mapa 3 Fala o número Você que sem saber Você vai escolher Vai 1, 2 ou 3 3 Boa Eu gosto Particularmente Então, ó Mano, eu aposto Uma faquinha Se você ganhar De mim Legite Você aposta Alguma coisa? Eu tô Não É lógico, cara Eu tô brincando Relaxa Eu sei que eu vou perder Então Relaxa Ah, eu sou ruim, mano Mas aí você ganha Cara, eu também sou, mano Essa que é a questão Ah, então Rúmico ruim Não tem favorito É Eu acho, né Não sei Agora foi Ó, vou clicar os bots MP underline Colocar as 3 de first time Ó, server underline sheet 0 Pra quem vai achar, né Que eu vou usar comando Vou fazer um x1 legit aqui Você tá legit aí, né, mano? Cara, pode olhar a live, mano Posso conferir em você? Pode Vamos te ver, mano Você tem uma faquinha Uma faquinha de mil reais, vai Se eu perder Eu te dou uma faquinha de mil reais Você pode escolher lá na deck store Ah, putz Sem colete, mano Fala modos, fala modos Você tá limpo, né, meu irmão? Cara, pode olhar na live Ah, mas e o stream mode? Existe? Eu sei Eu uso, às vezes Não, eu tipo Eu... Como é o seu nome? Olha essa mala Pulante Deu um pulante ou impressão minha? Foi pulante Caraca, mano Cara, eu mostrei pro pessoal da live Eu abrindo o jogo Ah, mas... Eu fechando e abrindo ele Toma Cara, eu não uso em bot Quando eu jogo Chicago, cara Eu só jogo Odd Wall, praticamente Aham Minha mira que você vê mais ou menos Tipo, quase 100% pra pista Esse tipo de coisa É minha mesmo, tá ligado? Falando que tá só pistol, né? É Só pistol que eu sou bom mesmo Aham Porque tipo Eu fico tirando x1 Entre os meus amigos Tipo, eles também ficam chitados, tá ligado? Só que eles usam auxílio de mira Eu coloquei a opção pra comprar aí Agora Não tinha colocado, mano Foi mal, velho Inclusive toma uma HE Inclusive toma uma HE, parça Trouxe, me dá umas balitas ali, mano De... De negócio Acho que você tava com auxílio Não é possível Não é possível Você dá umas balas lindas ali Eita, tomou, hein? Bala modus, bala modus Cadê você, bala modus? O cara tá de scout, mano Ah, se eu tivesse chitado também Se eu tivesse chitado também Eu acho que eu ganharia, mano Não, mano Você não tá ligado É que é tipo A minha... Ah, teve uma hora ali Que pariu Como... Como me faltou um trigger agora Um triggerzinho? Uhum Hum, quase que eu te peguei agora, hein, mano Caraca, você me deu uma bala Tô com 29 de vida A real é que tipo Se eu só tomar um barato Eu perco Eita Mano Não, mas tá safe, tá Tá equilibrado Cara, pior que eu tava abrendo Cara, pior que eu tava Pensando em parar de chitar, sabia? Mas por que você Voltou atrás e não quis mais? Cara, sei lá, velho Tipo, eu tomei um Overwatch atrasado Na minha principal, tá ligado? Um Overwatch? Mas o que seria um Overwatch atrasado? Overwatch atrasado é quando você chita muito forte Aí tipo, tem um grande número de denúncias Aí você fica um bom tempo Sem cair em uma dada, entendeu? Hum... Mais ou menos, mano Mais pra mim, que pra mais Aí tipo, o que que acontece? Você vai acabar ficando O seu OW tá lá armazenado pra ser analisado Só que tipo, por um grande número de denúncias Que foram feitas e... E ainda não foram analisadas É... A sua conta ainda tá safe, entendeu? Entendi Mais ou menos É meio que tipo, o Overwatch que eu tava chutando forte na minha principal Ela caiu em OW, só que ainda não tinha sido analisada por ninguém E mano, você faz muita live, né, velho? Faço Faz pra caramba, inclusive Faz live todos os dias? Ah, não Mas quase todos os dias Cheatando, né? Não faço live todo dia porque eu... Tipo, não é que eu não tenho tempo Eu tenho tempo pra caralho Não faço nada o dia inteiro Mas tipo, que eu tiro bastante tempo pra mim, sabe? Entendi Pra fumar um vape Pra fumar um vape Pra... É... Sei lá V-Série Entendeu? Entendi Bater uma Olha aí, ó Leite vim, Cleo E aí, mano? Sobe? Que isso, tio? Tu tá falando de bater uma e você tá falando de leite? Que papo é esse, mano? Não, cara É que é o cara que acabou de escrever aqui Então eu tô zoando Ih, tá, mano Vai tá... Vai tá rápido aqui E mano Você vive... Vendendo hack, né? Você falou Sim, sim Eu vi o titano Viu o titano Vem de TR agora Vem de TR Aí melhor de 3 Eu ganho a primeira Se eu ganhar essa, acabou Mas tipo, o que que acontece? Quando você chita muito Você fica dependente do negócio, entendeu? Ah, entendi Tipo, o nicotina É tipo, o nicotina O cheat é tipo, o nicotina Entendi, entendi É osso, né, mano? É foda Eu vou parar de chitar também Você chita? Ah, mano No Minecraft O que? No Minecraft No Minecraft Eita, Tomeu H Você vai morrer Você vai matar eu Cara, pior que... Eu... Como é que é o nome? Eu nunca cheitei no Minecraft Essa aqui é a questão Mas você já jogou no Minecraft? Já Já joguei Cara, eu... Tei nunca, né? Não, eu... Tipo, eu já joguei Antes de eu ter um canal de cheat Eu tinha... Antes de eu ter um canal de cheat Eu tinha... Na verdade, eu não tinha um canal Eu era jogador de console, tá ligado? Ah, Black Box É Ai, caraca Você tá bom de scout, hein, mano? Tá jogando muito, Vala Obrigado Você também O cara é um mito Não, cara Pior que eu não sou um mito, velho Eu sou... Na verdade, eu... Eu me considero como um cara que tem muitas atitudes babacas, tá ligado? Por quê? Eu sou um cara com uma das piores atitudes da pessoa Tipo, eu escolhi tentar ganhar dinheiro na... na cursa do sofrimento dos outros É... É uma atitude babaca É uma atitude babaca, tem que concordar com ele Você tentar ganhar dinheiro na cursa do sofrimento e da... e da... tipo... na... da perca de partida dos outros Tipo, prejudicando a pessoa, assim, né? Exatamente Porque, tipo, por exemplo, poderia ter nascido uma lenda naquela partida que eu empatei Entendeu? Por quê? O cara ganhando aquela partida, de alguma maneira, só ele tentou Entendeu? É... ele tentou, conseguiu, aí isso instigou ele... isso iria instigar ele a tentar treinar mais E talvez tentar entrar pro cenário, entendeu? Entendi Então você meio que desestimula a pessoa, você não atrasa Isso, você acaba desestimulando a pessoa Entendi Entendeu? É Eu reconheço isso Faz sentido, mano Pô, isso acaba sendo um trabalho de babaca, né? É... em parte sim Mano, eu sou, tipo, um cheater consciente de... tão retardado e babaca eu sou Cheater consciente? É, eu sou... eu sou um cheater consciente, pode-se dizer Gostei da denominação, mano Obrigado Eita Cara, eu acabei de ver o dinheiro do teu lado, viado Do lado da facadeira Ah, meu Deus Ah, relaxa, mano, relaxa Isso daqui é só um x1, tá valendo... Quer dizer, pra mim tá valendo alguma coisa, né? Pra você, não Pra mim não tá valendo essa coisa mesmo Tá valendo uma faca, mas não é uma faca que você vai perder Uma faca que você vai deixar de ganhar, só isso Cê já... cê já perdeu skin, ponta, skin cara, skin... Ah, o quê? Cê já perdeu, tipo, uma skin cara, assim? Uma skin... Cara, eu perdi a minha main Que valia mais ou menos os 2k, tá ligado? Não em skin, mas, tipo, em jogo, tá ligado? Ah, mas em skin cê já perdeu alguma main? Hum... não Entendi Eu nunca perdi muito dinheiro em skin, não, mano O que eu mais perdi mesmo foi personagem, tá ligado? Personagem? É... é, personagem Tipo, eu perdi a meu Dr. Romanov, perdi meu... O Dr. Romanov é da hora, hein, mano Eu perdi meu Rick Saul Nossa senhora, caguei nessa bala, admito Eu perdi meu Rick Saul, meu Romanov Rick Saul, mano, eu o Rick Saul é o que eu mais gosto Eita, o cara vai pegar a minha WP, ferrou Pega não Pegou Agora é x1 de alp Vamos ver quem vai levar essa, baby Eita, eu não vou fechar o meu scoop, né? Ih! Ah, piada É o Strayfbala, Strayfbala, o famoso Strayfbala, balão Eita, mano, qual o seu intuito, tipo, fazendo live? É, tipo, divulgar o seu produto, né, o seu cheat, como é que é? Cara, nem isso, velho Tipo... Mas eu me diverti, tá ligado? Eu sou um cara meio... Ah, você tá em casa de boa, é bom você ter um... Um hobby, né? Um hobby, isso, exato Entendi Eu, tipo, eu tenho mais como um hobby É... Eu mesmo, tipo, eu não dependo disso daqui pra viver, tá ligado? Graças a Deus Mas você tem outra fonte de renda? Ou a sua família que é bem dividida assim? Ah, a gente tem dividida, tá ligado? Entendi Sai, Valias Sai, Valias Ah, ia pegar na faca Hoje não Porra, mano É, sabia que... Tipo, antes daquela treta nossa que a gente teve, né, e tal Na verdade, até hoje mesmo, tipo Eu assisto teus vídeos, mano Eu gosto dos seus vídeos, tá ligado? É um vídeo de skin, tá? É um vídeo interessante É... Porra, mano Eu acho do caralho seus vídeos, mano Tipo, vídeo sobre skin Você abrindo caixa Descaralho, tá ligado? Eu acho muito interessante, mano Tipo, eu... Eu de vez em quando eu tenho uma... Eu tenho uma... Uma... Sério a vontade de eu largar o mundo dos cheats Pra eu tentar virar um tipo... Um streamer mesmo, tá ligado? E o que... O que te impede disso? Cara, o problema é que eu tipo... A instigação lá de citar, né? Isso... Também E tipo, uma outra coisa também que acontece É que tipo, ninguém vai dar muita credibilidade Pra algum que já cheatou durante muito tempo Entendeu? Aí digamos Eu cheatei durante muito tempo Chatei mesmo Chatei forte Ou algo do tipo Aí daqui a pouco eu chego e começo a jogar bem do nada Os caras não vão ficar suspeitando que eu tô cheatando na outra conta? Vão, vão achar ao menos esquisito Tipo, na verdade vão ficar achando que eu tô cheatado Na verdade todo mundo vai pensar que eu estou cheatado Sendo que você é um... Estará Todo mundo vai pensar que eu estou cheatado e com razão Porque tipo, porra, eu era o cara que cheatava E aqui do nada eu começo a jogar legit Entendeu? Entendi Não, mas... Ah mano, acho que muitas pessoas já passaram por isso, tá ligado? Cara, eu realmente, eu tô pensando seriamente Tipo, eu já falei com meu público, olha Eu tô realmente parando e pensando Pensando em parar de chitar Porque tipo, é uma coisa que já não tá me dando mais aquele prazer Entendeu? Aquele tesão, né? Do All Hack Não tá me dando... De acertar toda hora um HS Tipo, nos primeiros anos Tipo, nos primeiros dois anos Eu posso te falar com certeza Tipo, pô mano, foi uma experiência... Tô gostoso? Aí você tá dando vontade, mano Aí é foda, velho É tipo, depois de um tempo você começa a querer É... Você sabe que você não vai poder jogar sério de verdade Contra tipo, numa partida que você estiver perdendo Porque se você jogar sério Não vai ser sua jogada Vai ser a jogada de um linebot Vai ser a jogada de um wall Ou seja, se você der wall Se você ficar wallando demais Se você chegar e ficar puxando os cara no backtrack Ou algo do tipo Você chega e vai... É... Você vai chegar e vai... De papo a ponta Entendeu? Aham E esse que é o problema Esse é o verdadeiro mal de você chitar Você não pode jogar tipo, sério Entendeu? Sempre vai ter alguma coisa que vai... Se não vai ser o wall Ou... Ou vac Tá ligado? Se não vai ser o... Ou... Se não vai ser o vac Ou vac Legit é mais... É mais tranquilo Você não vai precisar mais de... É... Se esconder Tipo... A maioria dos cheitados se esconde Eu sou o único BR cheitado que... Que mostra o rosto Tem um outro gringo, né? Também, que é cheater Entendeu? Tudo bem eu postar esse vídeo? Pode postar, mano Tranquilo Tipo... É na moral Tipo, não é... Não é zoando, não é falando mal Não é nada disso, tá ligado? Pode ficar tranquilo, cara É literalmente o que eu te falei Entrei na live do cheitado E chamei ele pra um x1 É o... Tá ligado? De boa? Tá tranquilo? Tô tranquilo Tô tranquilo Pode ir E mano, segue o seu sonho Se achar que você tem que fazer, faz Falei aqui pro pessoal do vídeo Tipo, se você cheita ou não Embora eu discorde, tá ligado? Embora eu não ache uma coisa correta, mano É uma opção sua Você não faz isso escondendo de ninguém Então eu não tô aqui pra te julgar Vem literalmente pra, mano Entreter Fazer um... Um conteúdo, tá ligado? Um entretenimento Nada desrespeitoso, fechou? E mano... Siga seu sonho O que você tiver vontade de fazer, faça Escute menos os outros E é isso aí, rapaziada, mano Tipo assim, é aquilo que eu falei, mano Não tô aqui pra julgar a pessoa Foi algo saudável, tá ligado? Eu entendo o lado dele Eu entendo aquilo que ele faz Aquilo que ele pensa Não concordo Mas... Vou fazer o quê? Mais um vídeo aí pra entender vocês O cara, mano, não ganhou o x1 Se ele tivesse aqui no x1 Eu daria faca pra ele, né? Tô nem... sei lá O que ele faria com ela Enfim, só pra lembrar Deixa o like aí O like é muito importante Passe aqui no canal todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, manos Muito obrigado pra quem encheu até o final E eu vou ficando com ele aqui Até o próximo vídeo Com a churra 337 Falou! E aí Any day coulda been dead High school price on my head Paranoia lying in my bed Pray to God they don't turn my shirt cherry I was lost, didn't know me Introduce myself to Cody Six months was a dope fiend